e para você ver que telefone o acabamento telefone clica recebê eu nunca troquei a bateria de telefone não eu achei que eu achei que era um efeito eu achei que a bateria tinha enxado mesmo mas é eu vou ser fonte 3 que ela é top de linha não desapegue esse aparelho e tem um aqui ó zero zero um ano de uso